Conta um pouco aí de como é que foi descobrir essa sensação e como é que foi esse tanto de amor? Porque eu acho que amar desse jeito é uma libertação do diagnóstico. É uma libertação, é uma libertação, com certeza. Uma coisa, como é que foi descobrir e tudo mais? Na verdade, na verdade, eu descobri na gravidez, né? Descobri na gravidez, Marcelo é o meu caçula, né? E eu tenho o Bernardo, meu mais velho, amor da minha vida, tem 13 anos. E aí tem uma enteada entre os dois, minha enteada, que é a Maria Lina, certo? Eu casei duas vezes com o mesmo marido. É mesmo? Que coisa boa! Olha só, que legal! Então, nosso mais velho, o Bernardo, ele é filho adotivo. O Bernardo chegou pra gente bem pequenininho. Eu já tinha tido dois abortos. Tá, olha, tô toda arrepiada. Depois chegou o Bernardo e depois do Bernardo eu tive mais um aborto. E aí, em todos os abortos, eu não tive... Como é que eu descobria? Eu ia fazer a ultrassom e chegava que era exatamente na Translucência no Cal. E aí, chegava pra fazer o exame e aí o coração tava parado. E aquilo ali pra mim era desesperador, né? E aí, quando veio o Bernardo, pronto. Eu me senti totalmente completa e sou a pessoa mais feliz do mundo. E aí veio a separação com o Bernardo com dois anos, mas sempre com um respeito muito grande. Meu e do meu marido, que é meu marido de novo, né? E aí... Adorei isso. Coisa moderna. É, muito interessante, né? E aí, quando nós divorciamos, cada um foi pro lado. Eu me relacionei com a pessoa. O Aquiles também, né? E teve a Maria Alice, que é minha enteada, que é filha do Aquiles, né? Que ele, os três, é o mesmo pai. E aí, veio... E aí, veio... Depois, quase quatro anos depois que a gente já tava divorciado, a gente voltou. E nessa volta, nós compramos o apartamento que a gente mora hoje e tava tudo certo. Já tem o Bernardo, já tem a Maria Alice, que não é minha, mas é como se fosse. Amo como minha filha. Coisa boa. Não mora conosco, mas passos finais de semana, alternados, né? Mora com a mãe. Mas tá tudo certo, tá tudo ótimo. E aí, veio uma gravidez que eu não tava esperando. Ah, não foi planada. Não, não, não. Dessa vez, não tinha sido planejada. Não, não existia. Não existia. Nem pensava nisso. E aí, veio essa gravidez. E quando eu descobri, eu já fiquei bem angustiada, porque eu, ah, eu não acredito que eu vou passar de novo por isso, por essas ultrassons, aquela coisa toda, né? E quando eu cheguei pra fazer... E quando eu fui fazer as ultrassons, até o médico falava, Raquel, para com isso. Para com esse medo de fazer ultrassons. Você tá grávida e tá tudo certo. E eu já naquela angústia. E foi no ultrasson que eu descobri a translucência alterada, né? Tá. E na hora que ele falou, ele ficou, ah, Raquel, eu sinto muito, né? A translucência alterada. Eu não raciocinava o que ele tava falando. Eu só perguntava assim, o coração tá batendo? Tanto faz o que ele tem, mas tá vivo, meu filho. Então, naquela hora, pra mim, o coração tá batendo? Aí ele dizia, tá, eu disse, pô, deixa eu ouvir, sabe? Porque eu dizia, meu Deus, eu tô conseguindo fazer a translucência e o coração tá batendo, sabe? Então, naquela hora, pra mim, era isso. E aí, depois, veio aquela história de que, ó, pode dar-se alguma coisa e veio a opção de fazer, que era até a história de fazer a aminocentese. E eu disse, não faço, porque corri o risco de aborto. Ah, isso não tem perigo, que eu não faço. Aí veio a opção de fazer o NIPT, né? Que é o exame de sangue, que você, que no caso, envia pra São Paulo, né? E aí, pronto, ficamos aguardando. Então, quando veio a notícia, é síndrome de Down, né? Que confirmou é síndrome de Down, eu já tava apaixonada. Pronto, eu venci, eu tô aí passando pelo terceiro mês, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, o Marcelo, todos os momentos, ele sempre foi muito amado e desejado, da maneira que ele quisesse vir, entendeu? Que lindo! Que lindo! Muito lindo! Sempre, sempre, sempre. Então, assim, às vezes as pessoas, quando... E acabou com essa história da criação do Instagram, as mães vêm, né? Buscar o acolhimento, né? Então, a maioria chega com aquela... Que é normal sentir, né? Se fragilizar com a notícia. E aí, muitas pessoas chamam de luto, né? Que aí as pessoas justificam que é o luto daquele filho que você imaginou. Sim. Eu só imagino pros meus filhos que eles sejam felizes, sabe? Sabe? Então, assim, é só isso que eu queria, né? Que meu filho seja feliz. Então, assim, ah, mas você idealiza? Não, eu não idealizo. Eu não imagino, assim, que ele vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Não, ele vai fazer o que ele quiser. Todo mundo... O que é que você espera do Marcelo? Que ele seja feliz. Aonde o Marcelo vai chegar? Aonde ele quiser. Sabe? Isso aí. Sabe? Então, assim, muitas vezes quando as pessoas vêm dizer pra mim, assim, Ah, mas o Marcelo é o filho eterno. Todos os meus filhos são eternos. Né? Eles vão... Ah, Maria. Sim. Todos. Claro. Aí vem aquela história. Não, mas é aquele filho que vai morar pra sempre que você. Eu digo, não. Se ele quisesse, não vou botar nem o filho pra fora de casa. Mas estou buscando toda e qualquer condição pra que ele tenha autonomia, né? Maior possível pra que ele faça o que ele quiser. Se ele quiser, ele vai casar se ele quiser. Né? Ele vai morar sozinho se ele quiser. Ele vai... Perfeito. Vai estudar. Vai dirigir. Vai fazer faculdade. Se ele quiser. Isso. E tem aí várias pessoas contando o que é possível. Com certeza. Com certeza. Isso é isso que a gente quer. Isso é muito legal. Então, é isso. E aí, assim, a partir do momento que eu enxergo a vida dessa forma, eu acho que tudo se torna muito mais fácil. É verdade. Tudo tem um outro peso. Então, assim, o Marcelo, ele veio imaginando o que? Assim, eu não queria mais, né? Não, 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 não. Mas é aquela história. Se mandou, agora vamos lá, né? E quando ele chegou, foi pra dizer assim, vocês achavam que a família estava completa, né? E vem a cerejinha do bolo. E é, assim, inexplicável, né? A maneira como o Marcelo chegou pra gente e fez, assim, eu não me lembro quem eu era antes do Marcelo. Sim. Eu não me lembro quem eu era antes do Marcelo. Marcelo veio, assim, pra ensinar um mundo, um mundo de coisas maravilhosas pra gente. Eu acho que, assim, você ensina muito pra ele. Ele ensina muito mais. Mas conviver com ele é um presente. Eu digo que todas as pessoas que têm a oportunidade de estar perto dele, levam alguma coisa de bom. É muito maravilhoso estar perto dele, sabe? E isso é uma coisa que as famílias de crianças neurodiversas enfrentam muito, né? Então, a aceitação em casa do... Porque o autismo, ele é um pouco mais complicado. Sim. Complicado. Porque você não tem ainda um marcador biológico na maioria dos casos, né? Então, a gente vai descobrindo conforme o tempo passa. Você não sabe desde a gravidez. Você não sabe desde que nasce. Você vai descobrindo e vai tendo que aceitar. E vai tendo... Será? Ah, mas negações e coisas assim até todo mundo entender e todo mundo topar, assim. Todo mundo encarar. Uma coisa que eu falo muito, uma coisa que eu falo muito, sabe? Assim, que eu tenho vontade de falar principalmente pras mães das pessoas com autismo. Eu tenho muita vontade de falar. Porque, assim, a deficiência, né? Do Marcelo, a síndrome de Down, ela está estampada nele. Sim. Então, à medida que o Marcelo entra naquele local, as pessoas sabem que ele tem síndrome de Down. Sim. Né? O autista, não. Não é verdade? Isso. É verdade. Mas aí, o que é que eu sinto? Que, às vezes, assim, eu tenho vontade de abraçar aquela mãe do filho autista. Que eu tenho vontade de falar, assim, é fala sobre, fala abertamente. Na turminha da escola, fala pra todas as mães. Porque o meu filho está lá estampado, mas ainda assim eu faço questão de falar pra elas, sabe? Eu falo pras mães, pra elas. Eu falo, eu explico, eu digo, olha, eu vou fazer essa, isso que eu fiz, essa dinâmica assim com as meias trocadas na sala de aula. Eu peço licença pra elas, eu explico. Então, as crianças chegaram em casa, todas falando pras mães. Mamãe, você sabe o que é síndrome de Down? Mamãe, é assim, assim, assim. Mamãe, a gente tá com essa meia trocada, porque o diferente é divertido. Mamãe, o Marcelinho tem síndrome de Down. No olhar deles, pras crianças de 4 anos, o Marcelinho não tem nenhuma característica diferente deles. É. Mas eles precisam entendendo. Por quê? Porque tudo vai ficando mais fácil de lidar. Sim. Entendeu? Então, quando a gente... Isso mesmo. Assim, as mães de pessoas autistas, eu sei que é difícil falar, mas na hora que você fala, todo mundo precisa, todo mundo quer aprender. E nós, como mães, temos esse papel de ensinar. Perfeito. De abrir o mundo pra todo mundo, sabe? E fala em casa, fala na hora do jantar, fala no meio da mesa, fala no meio da reunião da família, fala sem peso, fala... É isso mesmo. E pronto. E tá tudo ruim. E tá tudo certo. As pessoas, às vezes, é por pura falta de informação. E a gente pode fazer isso. A gente pode dar essa informação. A gente pode levar, olha, e na hora que as pessoas sabem, tudo, né, se torna mais leve. E essa parceria entre os pais é muito linda de se ver. É muito legal quando os dois podem falar, pois então vai ser o mais amado do Brasil. Então vamos contar pra todo mundo e vamos amar e vamos olhar pras coisas boas também que ele tem. Porque todos os seres têm coisas boas e ruins. Todos os seres. Com certeza. Se a gente ficar se apegando só nas coisas negativas que aquela criança tem, só em comportamentos, né, ruins que aquela criança emite, cara, a gente vai ficar preso numa angústia eterna. Então se a gente começar a focar, treinar nossa visão, treinar nosso olhar, pra ver o que aquela criança tem de potencialidades e de coisas que a gente admire, a vida vai ficar bem melhor pra todo mundo, né? Total. É igual quando as pessoas falam assim pra mim, Ah, Raquel, mas olha aí, ó. Uma criança, né, atípica. Tá lá, tem que fazer terapia, tem um ser piloto desse gente. Vocês acreditam que dentro desse espaço das terapias eu conheci tanta gente maravilhosa? É verdade. Tanta, tanta. É assim, tudo eu busco ver o lado bom, sabe? Eu fiz grandes amizades com mães, prática e pacientes. Gente, eu criei verdadeiros presentes na minha vida. Eu acho que, assim, a minha vida tem outro sentido. Eu evoluí demais como ser humano, sabe? Isso é muito interessante. A maneira de ver o mundo é outro. É outro. Eu sou muito feliz. Tem várias aqui falando, várias mães aqui. Minhas amigonas aí das terapias, entendeu? Que eu ganhei, assim, que são verdadeiros presentes. Que a gente tá lá morrendo de rir. As pessoas olham, assim, pra mãe atípica. Já é assim, ô, aquela coitada, né? Aquela vida. Leva um fardo que nada, gente. Eu sou tão feliz. Eu sou tão feliz. Tão feliz. Tão agradecida, sabe? Por ter recebido, por ter o Marcelo na minha vida. E, assim, cada um é único. Cada ser humano é único. Eu digo muito quando uma mãe chega pra mim com a notícia que eu tava falando e acabei mudando o assunto que fala da história do luto. Que eu não gosto dessa palavra porque a gente tá falando de uma vida, né? Então, eu não gosto. Respeito, mas eu tô falando de uma vida. De uma vida. E o Marcelo, eu falo muito pras mães quando elas recebem o diagnóstico, que eu disse, olhe primeiro pro seu filho. Ele é seu filho. Enxergue todas as características que tem sua, do pai, próprias dele. E a síndrome de Down é uma delas. Porque as pessoas fazem muito aquela questão de, tem síndrome de Down, então ele vai fazer isso, 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 isso. Ele não vai fazer isso, isso, isso. Que nada. Acredite nele. Acredite. Com o autismo é a mesma coisa. Porque o cérebro, ele não tem um limite. A gente tem uma condição genética que dá algumas determinações de como é que vai ser ali o nosso caminho. Mas o cérebro tem um potencial que a gente ainda não descobriu o teto. Que é plástico. Que tem capacidade de aprender e de construir novas conexões. Uma das coisas que eu falei na reportagem é isso, assim. Que dá pra ver que o Marcelinho foi super estimulado. Que ele tem uma linguagem legal. Ele tem uma compreensão muito boa. É claro que se a gente, assim, é claro que dá mais trabalho do que criar um filho sem. Sim, sim. É a história que eu falo. Mais trabalho, mais despesa, mais cansaço. Ele precisa de um tempo diferente. Precisa. Ele precisa. Precisa de terapias, né? Ele vai aprender, mas eu preciso, vamos dizer, né? Os dois filhos. Um eu preciso ensinar tantas vezes, o outro eu preciso ensinar mais vezes. Mas ele também não puder aprender. É sobre isso. Exatamente. Exatamente. Não é? Ele tem um tempo diferente? Tem. Claro. Agora, é a história que eu falo muito. É a história da... Todo mundo é muito impressionado dele saber todas as capitais. Dele cantar muitas músicas. Eu disse, gente, mas eu tenho uma memória muito boa. Isso é uma característica minha. Que quando eu era pequena, e até eu lembro muito, assim, minha mãe colocava nas rodas pra cantar, assim, as músicas. Todo mundo ficava impressionado. Eu bem pequenininha, decorava tudo que é música. Do mesmo jeito, ele sabe porque eu sei. Eu sou muito falante, vocês estão vendo. Eu não paro de falar. Ele também não para de falar. É por isso. Minha casa tem barulho. Como diz aqui, tem zoada. Aham. Né? É uma casa com muita música. É uma casa de muito movimento. Então, tudo isso também, né? Vai para o pai. Sim. E é claro que tem... Exato. E é claro que tem uma série de desafios. É claro que não é tudo lindo o tempo todo. É claro que você tem... Sim. Angústias, preocupações, frustrações. Como todas as crianças dão também, né? Sim. E é claro que dá mais trabalho, que dá mais despesa, que dá mais cansaço. Porque você tem que fazer um pouco mais intensivamente, né? É diferente. O meu mais velho nunca foi o cardiologista. O Marcelo vai a todos os istas, né? Todos os istas. É uma trabalheira. Sim, é diferente, claro. Dá mais trabalho? Dá. Dá. Mas aí a gente vai naquela de... Vamos enxergar de uma maneira diferente? Vamos enxergar... Muito legal. Que é assim que tem que ser. Pronto, vamos conviver com isso. Vamos e vamos tirar o lado bom de tudo isso. Nasceu cardiopata, operou com seis meses. Foi difícil? Demais. Demais. Que angústia. Foi angustiante demais. Mas tá aí, deu tudo certo. Graças a Deus. Tá aí, contando a história. E como é que são as terapias dele, Raquel? Como é que você programa, assim? O que ele faz de intervenção? Como é que você estimula ele? Pronto. O Marcelo... O Marcelo, como nasceu com a cardiopatia, ele só fez fono desde o primeiro mês de vida. Ele tem a mesma fono dele até hoje. Olha só. Legal. É a mesma. É a mesma. E somos apaixonados por ela, que é a Ana Lúcia. E ele vai pra Ana Lúcia hoje, né? Pra fono duas vezes por semana. Nunca foi mais do que isso. E faz fisioterapia duas vezes por semana também. Que também está lá desde o início. É a mesmo, no mesmo lugar, que é no estúdio infantil, que é maravilhoso também. Que ele está lá desde que começou, porque a gente só podia... Como ele não podia fazer esforço, então até os oito meses, ele tinha só uma avaliação. Aquela avaliação de dizer assim, ó, Raquel, a gente espera, nessa idade, que ele já esteja fazendo esse movimento, esse movimento, levantando assim, fazendo... Era só mais ou menos isso, porque ele não podia fazer esforço. E a TO, a TO da mesma forma, né? Que a Raquel, que é maravilhosa, a TO dele também, que ele vai duas vezes por semana. Lá em casa é proibido ter terapia dia de sexta, sexta é... É dia livre? Dia livre. Cestou. Cestou. Cestou, bebê, como ele diz. Que legal, que legal. E aí vocês vão fazer o quê? No cestou de vocês. E aí está livre. Aí por quê? Porque se a gente quiser viajar, está livre. Se a gente quiser ficar em casa, ele termina a semana, a rotina pesada, termina cansado, né? Ele faz musicoterapia uma vez por semana. Legal. Que é com a Tchê Vavá e o Tchê Wagner. Até o aniversário do Tchê Wagner hoje. Ele é apaixonado. Parabéns, Tchê Wagner. Apaixonado pelo Tchê Wagner. Que legal. Que é louco por música, o Marcelo, né? E as pessoas têm mania dessa coisa assim. Eles são muito amorosos. Eles são loucos por músicas. Eles, não. Ele é, o outro não é, o outro é. E isso é em tudo, como qualquer outra criança. Perfeito. Eu não gosto dessa coisa do eles. Eles, eles, eles não. O João gosta disso. O Marcelo gosta daquilo. O Levi gosta daquilo. O Matheus, daquilo, né? Sim, é claro. Com suas preferências. É, porque é isso que a gente... As pessoas gostam muito de rotular, né? Aquela coisa muito, 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 muito. E aí não é. É, mas é... É, mas é muitas vezes é por falta de conhecimento mesmo, né? Porque isso que é importante a gente entender. Que ter síndrome de anal, ou ter autismo, é mais uma coisa dentro de todo um desenvolvimento infantil, né? É o desenvolvimento de um ser único, único, um cérebro único, que tem também características comportamentais cognitivas decorrentes daquela genética. Mas não são nem um pouco iguais isso. Também rola muito no autismo, né? De mais. Ah, mas eles não olham nos olhos. Meu Deus, tem muito autista que olha super nos olhos e abraça e fala, né? E, Raquel, e na escola você, assim, tem um bom acolhimento, programas individualizados de ensino? Uma pergunta que eu recebo muito, tá? Que é até polêmica, é se o Marcelo já tem atividades adaptadas e se o Marcelo tem professor de apoio. Aham. Aí o que acontece? O Marcelo não tem professor de apoio hoje, certo? Por quê? Porque eu confio na professora, então eu peço esse feedback pra ela, então eu tô sempre perguntando. Tia Maria Antônia, tá tudo certo? Tia Maria Antônia, como tá o Marcelo? O Marcelo, o Raquel tá bem, tá acompanhando direitinho, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, eu vou deixando, porque eu acho que quanto mais ele tiver mais livre, mais autonomia, ele vai tendo, né? Ele vai pra o caso dele, né? E aí depois vem a questão de provas adaptadas. E a... Oh, atividades adaptadas. Eu não coloco ainda atividades adaptadas pro Marcelo. Eu tento acompanhar o máximo possível. Então, vamos lá. Ah, mas a determinada tarefa, o Marcelo não sabe fazer. Daquele jeito que vem. Eu adapto. Perfeito. Certo? Como é que eu faço? Então, por exemplo, ah, o Marcelo não consegue escrever bem, mas o Marcelo já sabe as letras? O Marcelo já sabe me dizer que vaca é V-A-C-A? Aí eu faço o quê? Marcelo, vamos lá. Que animal é esse? Vaca. Como é que escreve? Aí ele faz V-A-C-A. Eu sei que ele não sabe escrever bem escrito. Certo? Então eu seguro na mão dele. Perfeito. Perfeito. E aí vou fazendo. Então, às vezes eu mesmo pego, faço um recortezinho e boto pra ele juntar, pra colar. É um pensamento meu, certo? Que aí as pessoas perguntam muito. Eu não sou teó, eu não sou pedagoga, eu não sou nada da área. Mas eu enxergo que se ainda é uma coisa possível, não vale nota. Não é uma prova. Entendeu? Então eu não sinto essa necessidade de que precisa fazer uma tarefa diferente pra ele. E se um dia precisar de uma adaptação na escola, chama o Matê, deixa ali com ele e tudo bem, né? É isso. Eu sinto que as mães, elas se cobram demais, estão vivem naquela, né? Naquela angústia muito grande. Muitas perguntas eu recebo é assim, qual é o método que você usa que a Fono trabalha com ele? Qual é o que a Fígios... Gente, eu não sei nem responder pra falar a verdade. Eu digo que eu uso o método mãe, entendeu? E confio nos profissionais que o acompanham e tô sempre conversando com eles e perguntando Tá dando certo? Tá tudo bem? E eu vou vendo. Eu vou sentindo. Ele vai me respondendo. E você tá participando. Sempre. Você participa de tudo, tá de olho em tudo. Isso é muito importante. Isso que você tá falando é muito importante. Dos pais serem capacitados, ou seja, receberem orientação, treinamentos, dicas. Pra fazer. Você teve que aprender. Tudo bem que já era o terceiro filho aí de vocês, né? Você já tinha uma base, uma noção. Isso também ajuda muito. Mas você entrar nas terapias, saber, entender a lógica do que é uma estimulação. Poder reproduzir em casa. Poder potencializar esses ganhos com atividades em casa. Isso é muito legal. Isso é muito rico, né? E eu valorizo muito a questão do brincar. Muito buscando brincadeiras, ou brinquedos educativos e qualquer coisa. Vamos... Eu tô aqui dirigindo. Marcelo tá na cadeirinha. Então eu aproveito aquele momento e vou brincando com ele. Tudo é uma brincadeira. Tudo é de se divertindo. Tem que ser legal. Tem que ser divertido. E eu vou estimulando. E eu vou estimulando. Sabe? Assim, ao meu modo, teve uma fase que eu recebia muita crítica. Que até é muito de fono. Que dizia assim, você não pode completar a palavra. Você tem que deixar ele falar do jeito dele. Você tem que... Aí eu ficava com aquilo na minha cabeça. Aí perguntava pra fono dele. Tiana, que eu chamo... Igual como ele chama, né? Tiana, eu não posso completar? Aí ela faz. Ela fala bem assim, Raquel, querida. O jeito que ela fala. É uma fofura. Aí ela, Raquel, querida. Tá dando certo com Marcelinho? Aí eu digo, tá. Aí ela, mas continue. Sabe? E isso me deu... Eu acho que isso me deu muita segurança. Sim. Entendeu? Aquela coisa de... Vá vendo a resposta. É a história do... Cada um é único, né? Sim. Vai lá e vai vendo como é que funciona com ele. Com o outro já não funciona assim, né? Sim. E uma das etapas mesmo do comportamento verbal é completar e tá tudo bem. Depois você tira e... De uma forma mais... Isso é muito importante, né, Raquel? Você ter esse acompanhamento, essa noção e ir fazendo conforme ele... A etapa do desenvolvimento dele. E como é que você maneja comportamentos inadequados, assim? Agressividade. Porque tem uma pergunta ali, né? Se ele teve já comportamentos agressivos. Toda criança tem comportamentos agressivos. Eles têm que ser ensinados. Eles precisam ser ensinados. Então, todos passam por essas questões, né? Como é que se faz? Que foi outra coisa, assim, que eu... Assim, uma coisa que eu também vejo muito. A história da superproteção, né? Superproteção é um problema. Superproteção... É diferente de superamor. Superamar é diferente de superproteger. Eu digo muito isso lá em casa, principalmente pro meu mais velho, pro Bernardo. O Bernardo, dentro de um não, tem tanto amor que você não pode imaginar. É difícil. É muito mais difícil falar não do que fácil. Meu filho diz assim, é tão fácil. Resolve tantos problemas. Mas eu resolvo o problema do momento. Tipo, ah, mamãe, mamãe, me dá meu celular. Mamãe, me dá meu celular. Eu digo, não. Não, não. Não, não. Tem horas que, de tanto ele pedir a vontade, vai, leva, leva, pronto. É, claro. É muito mais fácil, claro. Mas naquela hora ali eu resolvi um problema, mas a construção lá na frente, ela vai me causar outros, né? E aí eu sigo firme nisso. Então, a mesma coisa, eu faço igual com o Marcelo. Então, o Marcelo, eu também sou bem firme, entendeu? Então, assim, ele mede força. Ele testa. Ele vê até onde ele pode ir. E se ele vê que ele venceu, pronto. Então, eu não deixo. Perfeito. Como toda criança, né? Isso. Então, assim, passei já por situações que até eu disse que eu passei por uma situação de preconceito. Foi a única que eu acho que eu já vivi na minha vida que me doeu. Ele mordeu uma criança. Ele mordeu uma criança. E eu, Marcelo, você não pode. E ele naquela carinha, assim, apaixonante, né? Olhando assim, ele era bem menor. E eu não vou dar muito detalhe, mas, assim, a outra criança que tinha sido mordida foi comunicado para a avó. A mãe não estava. Foi comunicado para a avó. E a avó teve uma reação de que a criança que morde, isso é porque os filhos são muito mal educados, são muito mal criados. Aí, a pessoa que foi dar a notícia e dizia assim, ó, aí ela não queria dizer que a criança tinha uma deficiência. Mas, na hora que ela disse, ele tem uma deficiência. Aí, ela respondeu o quê? Pior! Porque essas crianças é que não recebem limite. Essas crianças é que estão aí no mundo e podem fazer o que bem entende, do jeito que quiser. E ninguém dá limite. Por isso que o mundo está desse jeito. Aquilo me chocou. E eu fiquei calada, ouvindo. Eu estava de cabeça baixa. Preferi não olhar para a senhora que estava falando. Eu não queria saber quem era. Eu não queria saber quem era a criança que tinha sido mordida. E fiquei assim, pensando, olhando ali para o Marcelo. E assim, ali foi aquela história da minha consciência, né? Eu pensar ali. Eu não dou limite? Ah, eu dou. Ah, eu faço isso. Eu ensino. E não, não é por isso. E aí, eu fui... Aquilo me doeu muito nesse dia. Muito. E aí, eu voltei para casa. Foi um dia assim que... Sabe aquele dia que você chora por tudo? Aquele dia que eu contava e chorava. Contava e chorava. Contava e chorava. Quem falava comigo, eu estava chorando por conta dessa história. Aquele dia ali que eu tinha vontade de dizer assim. Não, nunca passei por preconceito. Nunca, nunca passei por preconceito. Eu dizia muito isso. Não, nunca passei por uma situação assim. Porque quando uma pessoa olha mais ou menos assim... Porque eu digo também que às vezes muito está nos próprios pais o preconceito. Já buscar aquele olhar diferente. Já achar que está sendo olhado. Quando a pessoa olha para mim, eu já passo assim... Marcelo, fala com ele. Marcelo, sabe? Eu já desmonto e não estou... Eu ando com o Marcelo, acho que eu estou andando com um troféu. É um prêmio, sabe? Que eu tenho assim... Eu ando... Tenho o maior orgulho dos meus filhos. Demais. Mas nesse dia, aquilo me doeu. E aí, eu fazia... O que é que eu podia fazer? Ali naquele momento. Meu filho, você não pode fazer isso. Está errado. Pegava a mão dele. Aí dizia assim, ó... Aqui, filho, é só carinho. A gente não pode bater. A gente não pode isso. Para aquele momento. É uma explicação que eu pedi dar para ele. Marcelo vai crescendo. Tem essa fase da mordida? Teve. Teve mordidas que... Jesus, ele estava aqui deitado aqui no meu ombro. Do nada. Ai, Marcelo, o que é isso? Pelo amor de Deus. Sabe? Que parecia assim que ia arrancar o pedaço. Naquele momento, o que é que eu podia fazer? Ensinar. Marcelo, a gente só beija. A gente não morde. A gente... Isso aí comecei a mostrar. Isso é muito feio. Isso é muito bobo. Teve uma fase em que eu falava. E quando eu dizia que era feio e era bobo, ele queria fazer de novo. Mas isso tudo é uma construção. Ele teve essas fases. Hoje não mais. Hoje ele morde? Não. Não. Hoje ele bate? Não. Não. Mas é porque você teve consistência e repetição e consistência. Repetição e consistência na informação, na orientação, na educação, né? Isso. E não desistiu no meio do caminho. Tipo, ai tá, não adianta eu falar. Já falei 180 vezes. Deixa. Não, né? Não desistir. Não desistir. Aceitar não desistir. Isso é bem resolvido com o que você tem em casa. Não desistir. Não desistir. Diz o que você tem no meio do caminho. É isso. Tenta.